Percebo que não quer a... Agora é que não vejo, agora é mais longe. É importante também para que se perceba, deixou dois jogadores importantes, que são os jogadores de seleção, o Gonçalo Guedes que marcou o gol de Portugal na final da Liga das Nações e o Renato Sancho que foi um dos melhores jogadores no Euro 2016 e um dos melhores jogadores no último campeonato da Europa. Por exemplo, porquê que leva Mateus Nunes e não leva Renato? Não, mas não vou... Por que os portugueses gostavam de saber, eu sei... Sim, mas não vou agora dizer porquê que vou levar um ou levar outro, não me parece isso, sinceramente, nem não ficaria bem, não é só para quem ficou de fora, mas também para quem ficou, quem está dentro, quer dizer, não me parece isso, não... Eu sei que leva, por exemplo, os novos jogadores que nunca estiveram numa competição numa fase final, mas isso já aconteceu também em 2016, já aconteceu em 18, já aconteceu em 20, já aconteceu em 19, levar os jogadores à fase final que nunca se tiverem dado presentes numa fase final. Se mudamos, mudamos. Se não mudamos, não mudamos. Isto é o normal. Eu tinha que fazer escolhas, escolhi, eu e a equipa que está comigo, escolhemos com base naquilo que é o nosso plano e procurando, na realidade, ter os jogadores também diferenciados e foi esta a escolha, só isso. Claro que toda a gente sabe aquilo que eu sei dos jogadores, mas eu percebo a tua pergunta, mas não me parecia correto.